É isso aí galera, vamos pra Miami, mais uma missão Nosso bebê vai ficar ali ó A gente vai com um carro de 11 dólares Nessão máxima Isso aí, são estacos fixos que tem que ser feitos E vamos que vamos Mais uma missão Uma coisa que eu achei interessante aqui Não sei se vai dar pra vocês verem É a luz interna dele, é bem forte Olha só isso cara Parece escritório, lâmpada fluorescente Bem legal né Vou botar o bebê drone aqui Tá isso aqui também O bebê drone tá aí A mala é grande né Olha isso cara, dá pra eu entrar aqui tranquilamente Uma malão Se ligou, essa traseira também tá show né Bem show de bola Não sei se ele acende só Só o bigode aqui na frente Acende, não acendeu não Também não acendeu a traseira mais Será que só da primeira vez? Só da primeira vez hein Agora acendeu É, só o... Só a sobrancelha Show Vamos que vamos É, só o nascimento parando aqui É, só o nascimento parando aqui É, só o nascimento parando aqui A máquina A máquina tá parada aí A gente vai comer aqui no West A gente ainda tá na região da Brickle aqui Isso aqui é prédio residencial Tem vários prédiozinhos velhos residenciais ali, tá vendo? A região tá se valorizando E aqueles prédio antigos continuam com os moradores antigos Ainda tem muita coisa em obra, muita coisa meio feia ainda A região da Brickle é bem bonitona, né? Mas vamos pegar um papai Isso é o Miami 2 Miami 1000 já, né? Isso é o Miami 1000 Bom, galera Só vou mostrar aqui Olha os tipos de casinha antiga, velha Que tem aqui, ó Aqui é de pobre Tá uma região de pobre Mas olha quem tá lá A Brickle E a Brickle tá crescendo pra cá A região da Brickle Ó, alugando agora Na Uleasing Tá vendo lá em cima O prédio novo O outro tá em construção E toma guindaste Fala tudo quanto é lado Tá crescendo pra cá Então essas casas aqui Ou elas vão valorizar Ou alguém vai ter que derrubar essas casas aí Então não sei Eu vou mostrar um pouquinho mais ali na frente Que tá parado agora o trânsito E a gente vai pegar a rodovia Eu vou mostrar pra vocês aí outras casas antigas Então aqui, ó Campinho de futebol Vai fechar aqui o sinal Ali já estão derrubando Lá mais dois prédinhos Um amarelo e um branco Aqui é um molzinho Não sei se dá pra vocês verem Lá atrás tem um outro prédinho Laranja Beige e verde Com uma lista verde Entre os dois prédios aqui Também bem antigo Esse aqui já estão derrubando Então ali, ó Aqui, ó Só pra vocês verem os prédinhos, ó Tá vendo aí? E a Brickle crescendo E crescendo Essa região tá ficando chique, cara Tá ficando com o nego do dinheiro Ali tem um mendigo ali É isso mesmo? Caramba, tem uma barraca ali? Outro aqui? É isso mesmo? Acho que é, hein? Depois que vocês falem no comentário aí Vocês teriam visto melhor que eu Porque eu botei a câmera lá E eu não conseguia ir Então vamos que vamos E assim foi a nossa missão Miami 3.000 Eu ia voar com o drone aqui no downtown Mas fiquei com medo Tava escrito proibido Não podia nem decolar Segundo o aplicativo da FAA Eu ia decolar desse prédio aí, ó Do topo Do topo dele Eu ia decolar E o prédio do Banco do Brasil Um daqueles lá De vidro E vamos que vamos Miami O tempo tá feio, né? Não tá tão bonito aí pra filmar pra vocês Então Até por isso Eu não tô tão puto De não ter voado o drone, não Beleza Fica por aí Daqui a pouco tem mais Missão Miami 2.000 Quebrou, gente Tem festival lá em Miami hoje Mas a gente não pôde ir O seu anúncio tá lá Vou apagar aqui Vamos que vamos Caraca, chegando aqui em Kissimmee Olha o que a gente tá vendo Se é um Del Rey ou é o quê? É um Corolla, galera Não é um Del Rey, não É um Corolla Bom, tá ali a criança ali, ó Terminando a Missão Miami 2.000 A milésima, né? Missão Miami Tamo aqui em Orlando E aí a gente vem Desembarcou aqui Desembarcar pra comer um pizzaiolo Brasilinho Um pizzaiolo, não Ninguém vai comer pizzaiolo Olha como é pizza Brasileiro E aí, olha o que tem Olha o que a gente encontra aqui A criança impõe respeito, hein, cara É gigantesco o carro É gigantesco Sei lá, ó Aqui, ó Le Sabre Le Sabre Buick Buick Le Sabre Cara, ele tem esse mesmo nome até hoje, né? Le Sabre Buick Le Sabre Ah, é um Buick mesmo É esse mesmo nome É um Bill É, aqui ele fala um Buick Buick Impõe respeito Impõe respeito Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado aí Acompanharam esse dia com a gente Foi bem cansativo A gente fez uma live no Facebook Com drone Se você não viu Tá lá no meu Facebook Mas eu vou botar um pouquinho Dessas imagens A gente acabou de chegar no Pinot Pizza É isso Se você estiver por aqui Então se você vier por aqui Orlando Intergarden Vem conhecer essa pizza Pinot, ó Que é top Beleza? Pinot Pizza Não tô ganhando nada Não responsa É, não responsa Como diz o seu Will lá Beleza? Então se inscreve no meu canal Aqui no Desculpa do Rio da América Se inscreve no GPS YouTube Orlando E em breve Papo na América tá no ar? Tá no ar, turma Em breve Papo na América tá no ar E a gente se fala Vai ter mais imagens de drone No Papo na América E vai ter coisa privada nossa, né? Vai Legal Se vier